E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Pô, bravo. Você não quer o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Yeah, wow, 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 wow. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame, eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante, eu tive o meu próprio filme, teve 4 vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Bravo, bravo demais, mano, flow perfeito do Dudu, mano, insano, insano. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória! Ah, o cara fala do Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein! Boa, bravo. Tive inspirado, massa. Boa, bravo. Boa, bravo. De verdade tá ligado que você não compartilha, isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo? Boa, boa, essa batalha insana, mano. Tá entusado, tá jogado inteligente, continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Bravo demais, mano. Bravo demais. Bravo demais. Conseguido meu olho meu livro, mas todos sepas deram guerreiar-o comigo, hein! Nunca ou mano, Republic, de verdade. Você não sabe qual é a minha, pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade sabia que eu não teria. Bravo demais. Claro. Só rimando você não é eficaz, essa tzu não é arte da guerra tanais, essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo rapaz? Você não tem ponto fraco, agora nacessão. Eu sou a imagem semelhança de deuda, do blockitions salto você não é a perfeição. Eu sou da perfeição, mas tô perto. isso que me torna o mano mais esperto é porque no mar de monstro o mais perfeito é aquele que já na torno concreto hein cê entendeu demais mano tudo inspirado mas eu perdi a minha paz pela fórmula tá meu brinquedo aqui de furar moletom boa boa passando só que rimando pra mim você é piada cê não desmata é igual Flamengo eu sou clube nem moletom hoje eu tô de regata cê tá entendendo na humildade eu faço aqui a rima louca eu tô entrando na sua mente não é um mundo de nada então tira a peça do seu guarda-roupa eu tiro a peça do meu guarda-roupa eu não tô entendendo esse mano fora meu espírito santo ele é Flamengo lá em São Paulo cê vira corintiano brabo demais mano fatales fatales do 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 meu insano insano brabo demais aham só que rimando meu mano aqui você não viu pega o Corinthians pega o Flamengo nem se compara com a sua maior torcida do Brasil é difícil irmão cê tá pegando a visão mas eu nunca sou Flamengo é alvinegro é desse jeito eu ganho com o Corinthians e mantido meu respeito bate o palma aí Flamengo é mais do que depressão tipo depressão sabe que depois da batalha sua falha não é cheirado o banheiro para o seu replay da derrota Boa boa brabo demais mano fatales fatales brabo demais mano fatales fatales Boa brabo demais mano fatales Boa 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 brabo demais Brabo brabo E aí Boa, boa. Fatality, mano. Fatality. Bravo demais. Boa. 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 Bravo demais, mano. Bravo demais. Fatality, fatality. Boa. Boa. Mano, bravo. Mano, você não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo. Ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio. Estila, caro, bonejas, rima. Bravo demais, mano. Bravo demais. Boa. 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 Fatality, mano. Boa. 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 Nem seu amigo, não pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Bravo, bravo demais Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Oh, 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 oh Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Bravo, bravo, bravo Bravo demais, fatality, mano, fatality Tomei esquecido do palavrão Tomei esquecido do palavrão Tem que ficar com tu não vai desculachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tic Vivendo com o inimigo, mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já vez eu vá ptk aqui pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como um monstro Eu vou continuar rodando essa quiplada Boa, boa Brabo demais, mano Boa, boa, boa Boa, boa Dudu a maçã destruindo esse round Brabo demais, mano Boa, brabo, brabo Então rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas do HD Tamo junto, é nóis, falou